Eu fui trocar o link pra revoltar Underline, revoltar do ponto e já tinha. Foda-se. Ah, bana essa bosta aí, tio. Caralho, esse cara é merodeiro, é, véi. Por que tu não bota Breno de novo, Breno? Quê? Por que tu não bota Breno de novo? Não tem, tá tudo... Já tem tudo. Breno, quanto é? Igual tá no Minecraft, Breno. Não bota no Minecraft, Breno. Não bota no Minecraft, tá aí me copiar, assim. Ah, ponto CS, agora eu copio você, mano. É, mano, clica na boca. Fica isso aí, véi. Pô, velho, eu sou o ponto CS mais famoso pro CVR, filho. Pô, tem que dizer, não tem que dizer. Blink de feria, mano, ponto CS, não coloca ponto CS não, véi. Só cheatado. Chitado, velho. Cala a boca, tudo cheatado, milho. Eu sou o único que me chito aqui. Cala a boca. Quieta aí, se mute aí, público. Público, minha rola. É público mesmo, velho. Lá, vinte, o... Mais rola. Tio, meu... É bom ser banismo, velho. Mano, qual o bom? Tio, não tomo aviso aqui, reclamação é no fora. Não, não. Não, não, não. Tio, não. Alô, alô, alô.